Prepara que hoje vai ter vaquejada 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 Chama na bota vaqueira, meu borrocena de ouro A banda das vaquejadas, meu Brasil, dinheiro Vamos, Nessã! Hoje vai ter vaquejada e forró Vai ser moído e ninguém vai ficar só Fazer uma barra com o meu paredão Amanhecer o dia quase atrás do meu caminhão Eu vou sim botar na pressão Arrocha a luva, aperta a cia e bota boi no chão Eu vou sim botar na pressão Vou avançar, arrepiar e bota boi no chão Vou avançar, arrepiar e bota boi no chão Vou avançar, arrepiar e bota boi no chão Vou avançar, arrepiar Prepara que hoje vai ter vaquejada 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 Hoje vai ter vaquejado e porró Vai ser moída e ninguém vai ficar só Fazer uma pá com o meu paredão Amanhecer o dia com as gatas no meu caminhão Vou sim, bota na pressão Vou avançar, arrepiar e bota boi no chão Eu vou sim, bota na pressão Vou avançar, arrepiar e bota boi no chão Vou avançar, arrepiar e bota boi no chão Vou avançar, arrepiar e bota boi no chão Vou avançar, arrepiar Prepara que hoje vai ter vaquejada 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 Esse é cena de ouro, meu filho, tocando vaquejada pra vaqueiramba do meu Brasil Chama na pressão Casei na segunda-feira, sexta-feira eu separei Mulher ciumenta com vaqueiro não dá certo Pra colocar ré de mim eu digo logo que eu não quero Eu vou é derrubar boi, beber e botar boneca Ela pediu pra escolher, vou é lavar vaquejada Voltei no meu cavalo, saí não disse nada Pra uma boa empreendedora furada de espora basta Partiu vaquejada, partiu vaquejada Agora eu separei, tô só rodando lacim Só rodando lacim, é rodando lacim Jogando nas alvinhas, puxando, dando beijinho Só rodando lacim, é rodando lacim Jogando nas alvinhas, puxando, dando beijinho Só rodando lacim, é rodando lacim Jogando nas alvinhas, puxando, dando beijinho Só rodando lacim, é rodando lacim Jogando nas alvinhas, puxando, dando beijinho Casem pra segunda-feira, sexta-feira eu separei Mulher ciumenta com vaqueiro, não dá certo Pra colocar rede em mim, eu digo Ó, o que eu não quero Eu vou é derrubar boi, beber e botar boneca Ela pediu pra escolher, vou é lavar vaquejada Montei no meu cavalo, saí, não disse nada Pra uma boa entendedora, furada de espora basta Partiu vaquejada, partiu vaquejada Agora eu separei Tô só rodando lacim Só rodando lacim, é rodando lacim Jogando nas alvinhas, puxando, dando beijinho Só rodando lacim, é rodando lacim Jogando nas alvinhas, puxando, dando beijinho Só rodando lacim, é rodando lacim Jogando nas alvinhas, puxando, dando beijinho Só rodando lacim, é rodando lacim Jum, vai! Puxa, meu vaque! Cê forró, cê forró de caba, baixa As coisas tem lá, dá o vinho Cê forró, cê forró, cê forró, cê forró, cê forró, banalas, vaquejada Vai descendo, vai trabalhando, cê forró, cê forró, cê forró, banalas, vaquejada Do meu Brasil Tocando vaquejada Valeu, boi Sou vaqueiro apaixonado Gosto de dançar pó Gosto de uma vaquejada Que não tem nada melhor Sou pião, sou bom vaqueiro Nas quebradas do sertão Quando batalhas esporo E monto o cavalo alazão Sou vaqueiro apaixonado Gosto de dançar pó Gosto de uma vaquejada Que não tem nada melhor Sou pião, sou bom vaqueiro Das quebradas do sertão Quando batalhas esporo E monto o cavalo alazão Vou correr atrás do boi No parque de vaquejada Quando o boi sai do jiqui Sai correndo em disparada E a galera toda grita Derruba logo no chão Mas quando olha em minha frente Só se vê o coirão Eita, que vaqueiro ruim Esse aí é ruim demais Parece o cavalo dele Tá correndo é pra trás Vaqueiro ruim desse jeito No sertão não existe não Quando o vaqueiro é bom Derruba logo no chão Eita, que vaqueiro ruim Esse aí é ruim demais Parece o cavalo dele Tá correndo é pra trás Vaqueiro ruim desse jeito No sertão não existe não Quando o vaqueiro é bom Derruba logo no chão Sou vaqueiro apaixonado Gosto de dançar o boi Gosto de uma vaqueira Que não tem nada melhor Sou pinho, sou bom vaqueiro Das quebrada do sertão Quando o botão é bom vaqueiro Mundo cavalo alazão Sou vaqueiro apaixonado Gosto de dançar o boi Gosto de uma vaqueira Que não tem nada melhor Sou pinho, sou bom vaqueiro Das quebrada do sertão Quando o botão é Mundo cavalo alazão Vou correr atrás do boi No parque de vaqueira Quando o boi sai do jiqui Sai correndo é disparado E a galera toda grita Derruba logo no chão Mas quando olho em minha frente Só se vê o coirão Eita que vaqueiro ruim Esse aí é ruim demais Parece o cavalo dele Tá correndo é pra trás Vaqueiro ruim desse jeito No sertão não existe não Quando o vaqueiro é bom Derruba logo no chão Chama meu porra Sela de ouro a banda das vaquejadas Eu falei A banda das vaquejadas Dá de forró, dá de forró Chega, vaqueiro Ei, tá chegando mais um forrozão Pra moçada da barrarinha Que gosta de dançar, forró, menina Traz play, desteclado Só ensaiando Se guarda na pegada do raqueiro, menina E você Vê que a saudade do raqueiro É mais forte Cada lembrança que cê tem vira uma dose E me manda mensagem querendo voltar Eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente E tudo que eu sentia por ti acabou Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pensa em vaquejar na porta Pois gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com as outras chora E pra tuas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com as outras chora E pra tuas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Você que perdeu o vaqueiro Eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente E tudo que eu sentia por ti E tudo que eu sentia por ti acabou Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pensa em vaquejar na porta Pois gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com as outras chora E pra tuas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com as outras chora E pra tuas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Perdeu o vaqueiro Chama Eita forrozinho Eita forrozinho Tu diz que é foda Eu sou o vaqueiro Mas não tenho cela Não tenho cavalo Eu sou o para campeado Eu sou do campeão E o que eu ganho é pouco E a minha vaqueira Pode me deixar Eu vou pra vaquejada Só pra ver o gado Pra ver minha vaqueira Lá no seu cavalo Falo pra ela Sou vaqueiro rico E a vaquejada É o meu lugar Olha eu não uso perfume importado O meu gibão tem o cheiro do mato Lá na fazenda eu sou só empregado Vaqueiro que é vaqueiro Tem cheiro de gado Oh, raqueira amada Você me deixou apaixonado Oh, raqueira amada Eu vou pra vaquejada Só pra ficar do seu lado Oh, raqueira amada Eu vim só pra ficar do seu lado Oh, raqueira amada Se você me deixar O raqueiro fica quebrado Eu vou pra vaquejada Só pra ver o gado Pra ver minha vaqueira Lá no seu cavalo Falo pra ela Sou vaqueiro rico E a vaquejada É o meu lugar E eu não uso perfume Não importado O meu gibão tem o cheiro do mato Lá na fazenda eu sou só empregado Vaqueiro que é vaqueiro Tem cheiro de gado Oh, raqueira amada Você me deixou apaixonado Oh, raqueira amada Eu vou pra vaquejada Só pra ficar do seu lado Oh, raqueira amada Eu vim só pra ficar do seu lado Oh, raqueira amada Se você me deixar O raqueiro fica quebrado Isso aqui é forró Isso aqui é forró Chamando a pegada Do raqueiro Se você me deixar A sala de ouro A banda das vaquejadas Eita, forrózão Parou de responder Tá caindo fora Mesmo me amando Tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei Só curtindo mensagem Que a distância vai Vai, vai Boa viagem Tenta me esquecer Não tá adiantando E hoje é mais uma noite Que vai dormir chorando Fugir de nós dois É como enxugar gelo Negar o nosso amor Vai ser teu pesadelo Tá tentando apagar O fogo com gasolina Boca que combina Casal que se ama E a noite vai deitar Sonhar com nós de novo Vai ser o maior Se o fogo Sem me ver na sua cama Tá tentando apagar O fogo com gasolina Boca que combina Casal que se ama E a noite vai deitar Sonhar com nós de novo Vai ser o maior Se o fogo Sem me ver na sua cama Parou de responder Tá caindo fora Mesmo me amando Tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei Só curtindo mensagem Que a distância vai Vai, vai Boa viagem Tenta me esquecer Não tá adiantando E hoje é mais uma noite Que vai dormir chorando Fugir de nós dois É como enxugar gelo Negar o nosso amor Vai ser teu pesadelo Tá tentando apagar O fogo com gasolina Boca que combina Casal que se ama E a noite vai deitar Sonhar com nós de novo Vai ser o maior Se o fogo Sem me ver na sua cama Tá tentando apagar O fogo com gasolina Boca que combina Casal que se ama E a noite vai deitar Sonhar com nós de novo Vai ser o maior Se o fogo Sem me ver na sua cama Aô, porrozão Corroca esse amanhã Esse dia, hein Puxa o fogo Se eu falei Só as três tecladas Vem só ensaiando Vai Eu preciso te dizer Que só quero fazer Um love com você Nós dois entregue essa paixão Como é bom fazer Um love com você Eu preciso te dizer Só quero fazer Um love com você Nós dois dois Nós dois entregue essa paixão Como é bom fazer Um love com você E só um love, só um love Eu quero fazer Só um love, só um love Um love com você Só um love, só um love Eu quero fazer Só um love com você Eu preciso te dizer Que só quero fazer Um love com você E nós dois Entregue essa paixão Como é bom fazer Um love com você Eu preciso te dizer Só quero fazer Um love com você E nós dois Entregue essa paixão Como é bom fazer Um love com você E aí Só um love, só um love Eu quero fazer Só um love, só um love Love com você Só um love, só um love Eu quero fazer Só um love com você Só um love com você Se é piseira e se é forró, menino Tem que respeitar o forró Ó o solinho Só um love, só um love Só um love, só um love Só um love, só um love Oh, piseira e o pó Chegando mais um porrazão Pra moçada curtinha Essa noite tem quase só ensaiando A onda é o forró do rebola Bora na minha cela de Uralvinho E quando eu te vi Na pista de dança Mexendo o bumbum Pra lá e pra cá E embaixo e em cima E só virando o seu Bumbum, bumbum, bumbum E só virando o seu Bumbum, bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Diz Aí eu te chamei Pra dançar e você me falou Vamos lá E remexemos juntos A noite inteira Balançando assim Eu vou te mostrar É braço com braço Coxa com coxa E a mão no meu Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum E só virando o seu Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Bumbum Puxa o solinho do raqueiro Vai E piseira o pó Se as coisas tem quatro Só ensaiando A pegada, a pegada A pegada do raqueiro é diferente Rebola, rebola E quando eu te vi Na pista de dança Mexendo o bumbum Pra lá e pra cá E aí embaixo E em cima E só virando o seu Bumbum 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 E só virando o seu Bumbum 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 Aí eu te chamei Pra dançar E você me falou Vamos lá E remexemos juntos A noite inteira Balançando assim Eu vou te mostrar Braço com braço Coxa com coxa E a mão com teu Bumbum 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 E só virando o seu Bumbum Bumbum E só mexendo o seu Bumbum